E começa hoje, gente, o FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Além de atrair pessoas de toda a região e até de outros estados, o festival também contribui para a geração de empregos na cidade. Muita gente acabou se especializando para poder trabalhar durante o FIT. Movimento! Monta daqui e sobe ali. Todo ano para garantir que o espetáculo seja perfeito no palco do FIT, muita gente precisa suar a camisa. Pessoas como o Henrique, que é ator, mas há 10 anos trabalha no Festival Internacional de Teatro de Rio Preto como produtor. Ele se preparou para exercer a função essencial para que tudo ocorra como planejado. Nós temos acesso a todas as necessidades que o grupo precisa, para que realmente o espetáculo aconteça da sua forma original. E muitas vezes os grupos não conseguem trazer isso por meio de viagens muito longas, não conseguem trazer esses materiais. Então a gente tem que providenciar todo o material necessário para que aconteça. E isso vai de inúmeras coisas, questões que eles necessitam. O festival completa em 2019, 50 anos. E além do espetáculo artístico, com peças nacionais e internacionais, também contribui para a geração de empregos na cidade. Na edição deste ano, foram 200 vagas diretas e 500 indiretas. Funções que exigem as mais variadas qualificações, como é o caso da Amara, formada em letras e pela primeira vez será intérprete dos grupos do Irã e Gana. Eu acho que vai ser uma troca incrível. Acho que, apesar de serem idiomas diferentes, acho que todo mundo fala a linguagem da arte, então vai ser uma troca incrível, da melhor possível. Serão 10 dias de festival com 34 palcos e estruturas em vários pontos de Rio Preto, com 60 apresentações. Para conseguir garantir que tudo esteja no lugar, o festival conta com profissionais de diversas áreas, que, aliás, ao longo dos anos, estimulou, inclusive, a qualificação de mão de obra para o festival. Essas pessoas são fundamentais. Quando a gente senta para assistir um espetáculo, a gente vê tudo ocorrendo ali com perfeição, da melhor forma possível, mas por trás disso tem muito trabalho das pessoas que estão levantando os elementos necessários, buscando esses artistas na rodoviária, trazendo para os lugares de apresentação, organizando os cronogramas, horários. Trabalho não falta para que tudo esteja pronto para as cortinas se abrirem e as luzes darem vida aos mais variados personagens e histórias. Seja muito bem-vindo ao FIT. Muito bom, né, gente? Pois é, hoje é o lançamento do festival. Por isso, nós vamos voltar a falar com a repórter Joyce Cremonese, que está no Amfiteatro da Represa Municipal, onde vai ser realizada a peça de abertura do FIT. Joyce, tudo bem por aí? Já está tudo pronto? Como é que está? Conta para a gente como vai ser esse lançamento. Pois é, Andréia, por aqui está a maior movimentação, o palco já está praticamente pronto e o pessoal da peça já está aqui se organizando para fazer um grande espetáculo nessa abertura do festival, que vai contar com 60 apresentações em vários espaços, espalhados pela cidade. Vai ser inevitável o Rio Pretense não esbarrar com algum pedacinho do FIT em algum canto aqui de São José do Rio Preto. Eu vou conversar com o Jorge Vermelho, que é o coordenador executivo do FIT. Bom, Jorge, hoje uma abertura especial, FIT completando 50 anos, né? Boa tarde. Boa tarde. É mais do que especial, né? Um festival de teatro conseguir nesse país comemorar os seus 50 anos é símbolo de resistência e luta. E nada mais propício abrir esse festival com essa obra, Elza, que vem também falar de todos esses gritos e todas essas vozes de resistência com muita força e muita potência. nós garantimos que o público que vier aqui para a represa à noite, né? Essa abertura vai se emocionar e vai se juntar a essa grande massa que vai falar do humano durante esses 10 dias nesse festival. A abertura é de graça, está todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado, abertura aqui na Represa Municipal, que é o palco oficial das aberturas do festival. Então não fique em casa não, levanta do sofá e vem. É isso aí. Falando então em Elza Soares, né? Essa grande artista, como o Jorge falou, que representa essa resistência, eu vou conversar com uma das atrizes da peça, a Kézia Estácio, que... Kézia, queria que você falasse um pouquinho, né? Como vocês vão retratar, afinal de contas, são mais de seis décadas de história de Elza Soares? Primeiro a gente quer agradecer o convite, a gente está muito feliz que é a primeira vez que o Elza faz um palco aberto, né? Depois de um ano em cartaz, que também já é uma coisa muito especial. Essa peça, ela fala especificamente da mulher negra, mas ela passa por todas as mulheres, exaltando a realeza de Elza, exaltando as nossas dores, mas também as nossas delícias, dizendo que a gente faz, que a gente tem total capacidade, a gente denuncia muitas coisas, a gente fala de misoginia, a gente fala de machismo sem ser panfletário, a gente tem as melhores músicas da Elza, interpretada por várias cantoras e atrizes, que tem as suas vidas também fora do musical, né? E falar de Elza pra gente é uma honra, é uma grande responsabilidade e é uma delícia também. Tá ok, Kézia, obrigada. E as minhas já estão aqui preparadas, né? Vão até dar uma palhinha pra gente, pra deixar todo mundo com água na boca, pra essa abertura oficial do feat. Chorei, não procurei esconder, todos virão, fingirão, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver o que era. Sensacional, né? Cultura nunca é demais, né, gente?